Bem-vindo ao projeto Meu Apartamento Smart, onde eu te ensino automações e ideias de casas inteligentes diretamente da obra. Vamos lá, eu estou passando a parte de infraestrutura da internet e eu estou utilizando este fio guia planejando aonde vai ficar os equipamentos. Posteriormente a gente vem aqui para o centro de distribuição de toda a internet da casa. Aqui vai ficar o modem, roteador, hub Zigbee, hub bluetooth. Se você quiser conhecer mais como eu fiz isso aqui, faça sua inscrição porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí, como eu só tenho um cabo de rede, eu passo o fio guia e faço a anotação aqui no fio guia. Aí eu vou puxar todo o fio guia lá da tubulação de volta e aí eu vou utilizar esta medida para cortar o fio de internet no tamanho exato. Ainda que eu tenha só um rolo de fio, eu consigo passar vários cabos ao mesmo tempo. Quer conhecer? Quer aprender? Faça sua inscrição aqui no Conhece e Aprenda.